Vamos lá, galera. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o chat GPT e esse vídeo vai deixar vocês malucos quando você ver as coisas que eu vou mostrar pra vocês que esse negócio faz e as possibilidades que esse negócio tem. E mesmo que você igualeu, que não é a cara de informático ou de tecnologia, entendeu? Você quer saber o que vai acontecer com esse negócio do chat GPT. Mas vamos voltar um pouquinho pra trás. Vocês lembram que antigamente, quando você queria alguma informação... Antigamente eu não sei que idade você tem, mas se você tem mais ou menos na minha idade... Quando eu era criança, eu queria fazer um trabalho da escola, fazer alguma coisa. E a professora falava que tinha que fazer um trabalho sobre um animal, sobre a tita. E aí, você sabe o que a gente fazia? Você não vai acreditar. A gente tinha uma enciclopédia em casa. Tipo, assim, eram umas 18 livros. A gente tinha umas três diferentes, uma da britânica. Custava fortuna. E em muitas casas não tinha. Custava fortuna. Eu lembro que era mais ou menos um preço de metade do carro popular. Só pra vocês verem o negócio que custava. Aí você precisava ir pela letra, nome, nome, achar o livro. Depois, quando você viu alguma coisa que você gostou... Eu lembro que a gente pegava um papel sulfite, colocava o olho em cima disso, pra ele ficar transparente. Depois você colocava em cima da enciclopédia, pra você copiar o desenho da página. Essa é aquela época. E, obviamente, depois disso, veio a internet, que aí mudou tudo. Praticamente, que em questão de milésimas de segundo, você conseguiu ter todas as informações do mundo. E aí, estamos enfrentando a nova revolução. E essa revolução, no momento que ela entrou, no momento que ela se tornou popular, ela já existe há muito tempo. Mas no momento que ela entrou, nos últimos meses, popular, ela está fazendo uma revolução em uma velocidade absurda. Só pra vocês verem, em apenas dois meses de funcionamento, o chat GBT, que eu vou mostrar pra vocês agora, já tem 100 milhões de usuários. Em dois meses. Vocês entendem o que é isso? Você inventa um produto e tem 100 milhões de pessoas que usam o seu produto em dois meses. Agora, como eu falei pra vocês, eu vou mostrar pra vocês algumas das novidades. As coisas incríveis. Ela evoluiu tão rápido, que mesmo que um cara igual eu, que não é o cara da tecnologia, tudo isso, o Nicola aqui, do meu suporte, ele é o cara da tecnologia, mas nunca fui muito maior parte. Incrível, querendo ou não, eu já estou envolvido nisso, fazendo um trabalho com isso, pesquisando com ele, estudando com ele, e isso apenas em questão de semana. Então, vamos entender um pouquinho o que é o chat GBT. O chat GBT é a logaritmo, ele é baseado praticamente em inteligência artificial, obviamente, ele foi criado em um laboratório nos Estados Unidos, um laboratório de inteligência artificial chamado OpenAI, e o nome dele é chat GBT, é uma sigla para Generative Pre-Training Transformers, algo como transformador pré-trained generativo. Vai, vai. O algoritmo do chat GBT, ele tem seu desenvolvimento em questão de redes neurais, em machine learnings. O que significa isso? O foco dele em diálogos virtuais, diálogos e textos. O sucesso do ferramenta está em conseguir oferecer para os usuários, de uma maneira muito simples, conversas e tendo respostas. Eu vou explicar como funciona. Na verdade, como toda inteligência artificial, o chat GBT se alimenta de informações, obviamente, ok? Tudo que ele coleta de internet, de livros, de informações, tudo que se alimentando nele ao longo do tempo. Tudo que está disponível na internet, praticamente, é a base de dados dele. E essa base de dados, conforme a evolução do chat GBT, eles estão aumentando ele cada vez mais. E aí, esse banco de dados, o algoritmo matemático, ele baseia em padrões e em cruzamento de informações. E a grande diferença aqui é que essas respostas podem ser criativas. Isso quer dizer, por exemplo, se você pergunta ele sobre um determinado assunto, diferente se você vai colocar ele em um mecanismo de busca, que apenas vai retornar os resultados daquele assunto, o chat GBT é ele capaz de elaborar textos, letras, música, poesias, contos, códigos de programação, receitas, inventando e assim muito mais. É incrível. E além disso, o algoritmo pode ser integrado em outros aplicativos por meio de uma API. Isso quer dizer que transformando a experiência é muito mais fácil. Em outras palavras, você não precisa acessar vários sites ou vários algoritmos, ou vários aplicativos, você simplesmente pode conectar eles e ele vai funcionar. Tipo, conectar ele para a Microsoft, para a Word, conectar ele com o WhatsApp, com o chatbot, sabe aquele chatbot chatos que sabe comigo? Qualquer pergunta, se um pouquinho sai e ele já fica tudo perdido. Você consegue ligar ele, eu vou mostrar para vocês agora, e ele responde e parece que você está conversando praticamente com um ser humano. O que é muito importante entender, que é uma grande diferença que o chat GBT que tem como inteligência artificial, que ele consegue se modificar e adaptar e ser usados para várias coisas simultaneamente. Diferente de outros espécies, por exemplo, inteligência artificial, que antigamente, por exemplo, que é para jogo de xadrez, ou para identificar ossos que são limitados para fazer aquelas coisas, o chat GBT é capaz de fazer várias tarefas em várias áreas, em praticamente todas as áreas. Ele é capaz de resolver problemas de medicina, provas de concurso público, provas para juiz federal e, no mesmo tempo, ainda fazer poesia. Ele consegue fazer tudo isso e muito mais. Então, vamos começar a ver na prática. Isso é a interface dele, chama o chat GBT. Para você cadastrar, para você poder utilizar, simplesmente entrar no site, cadastrar ele, você vai receber uma cena que vai ser mandada para seu e-mail, você vai digitar e pronto, já está habilitado para usar, ok? Tem a versão gratuita e, obviamente, tem também a versão paga. Vamos usar, por enquanto, a versão gratuita para vocês verem como funciona, ok? Aqui embaixo, onde está escrito send message, você vai escrever as ordens. Você pode, desde começar, buscar coisas básicas, igual você busca no Google, e, desde começar, praticamente, pedir deles coisas mais sofisticadas, mais complexas para fazer. Então, vamos tentar algumas coisinhas básicas que eu escolhi para vocês verem e aí vocês vão ver como ele vai reagir. Vamos pegar. Eu escrevi que eu quero fazer uma renda extra, me ajuda com cinco receitas para fazer bolo em pote que eu vou poder vender depois. Claro, aqui estão cinco receitas de bolo em pote que você pode fazer para vender e ganhar uma renda extra. Bolo de chocolate com brigadeiro, ingrediente, uma xícara de açúcar... Cadê os outros três que eu pedi? Essas receitas são muito complicadas. Tenho pouco de dinheiro. Tenho receitas mais simples que o três. Compreendo. Aqui estão algumas receitas mais simples e econômicas para o meu em pote. Bolo de cenoura com cobertura, ingredientes... Agora eu quero... Você me ajuda de anunciar meu negócio novo. Então, como posso anunciar meu negócio na rede social? Me dá um exemplo de alguns bons textos persuadivos para o cliente querer comprar meus bolos. Claro, aqui estão alguns exemplos de textos persuadivos que você pode usar para anunciar o seu bolo. Não há nada melhor do que um bolo delicioso no pote pronto para ser devorado a qualquer momento. Nossos bolos são feitos com ingredientes frescos. Então, apaga na sua rotina esse bolo é um delicioso bolo. É incrível. Quer manter aquela vontade de comer um doce delicioso, mas não quer sair de casa? Experimenta nossos bolos em pote que serão entregues diretamente na sua porta. Em que? Vamos pegar outro exemplo, gente. Vamos pegar outra coisa que ele pode fazer. Vamos falar para ele de fazer atendimento ao cliente. Que tal, para ver, sabe aquele chat bot, aquele chat, ou será que ele consegue fazer uma coisa melhor? Vamos pedir para ele simular um atendimento ao cliente completo com o chat GBT. Vamos ver o que ele vai fazer. Claro, estou aqui para ajudar. O que posso fazer para você hoje? Cliente, olha, eu estou interessando em seus bolos de pote. Vocês entregam em minha região? Sim, entrega na sua região para que possamos verificar disponível de entrega. Meu CEP é 1234567. Obrigado por me informar, seu chat. Eu fiquei aqui, entreguei para o senhor, qual seria o sabor que você está procurando? Ah, eu gostaria de saber quais são os sabores diferentes. Temos diversos sabores diferentes, mas desde a hora fica a chocolate, vou... É incrível. Vamos lá. Então, fazemos a renda extra, já temos o chat para ajudar para nos vender. Agora vamos pensar em programa dois. Vamos falar um pouquinho sobre como, será que ele consegue fazer um trabalho de um programador? Vamos pegar uma ordem bem simples, ok? Eu vou abrir um novo chat. E vamos fazer um ordem bem simplesinho de como fazer simplesmente um código de uma página do WordPress, onde o usuário pode escolher entre quatro coisas na tela, que quando vai clicar, ele vai dar para ler o texto explicando a escola dele. Uma programação bem simplesinha. Vamos ver como ele que vai fazer. Para criar uma página onde o usuário pode escolher as quatro coisas na tela. Cria uma nova página no Z, define um título para ela, adiciona o controle de referência, sepa que é a interface. Para vocês verem o nível disso, eu tenho um amigo meu, Murilo, que ele é um gênio de informática programador, e hoje ele utiliza ele, ele faz em questão de dez minutos, às vezes, o trabalho que ele levava três, quatro horas. Agora imagina esse negócio funcionando, se destituindo, nem vou falar para vocês quanto o programa dois agora. Simplesmente fazendo o trabalho. Você consegue escrever uma poema usando palavras Ben, Israel, Brasil, Saudades e Jerusalém. Claro, aqui está o poema. Em terras distantes de Ben, Israel, o Brasil deixa suas saudades. Mas há uma cidade em especial que nos traz esperança e verdade. Jerusalém, cidade sagrada de histórias, lendas milenares, onde muito tem seu. Ben, Israel e Jerusalém que nos fazem. Mesmo assim, o Brasil chama com sua alegria, com sua alegria, com sua saudade, nos inflama para voltarmos logo ao seu plano. Que as histórias de Jerusalém e a alegria do Brasil nos acompanham para onde quer que vamos e já demais nos deixam sentir velho. Pois somos todos parte de uma só história, e a conexão entre os povos é essencial. Porque Ben, Israel, Brasil e Jerusalém nos unam em uma só ideia. Incrível. Agora vamos fazer a última pergunta para ele. Vamos ver quais empregos será substituído por ele nos próximos anos. Vamos lá. Vamos perguntar ele quais empregos serão substituídos por inteligências como o chat GPT. Vamos ver o que ele vai colocar. A tecnologia pode otimizar muitas tarefas antes que exigem intervenção humana. Atendimento do cliente, trabalhos administrativos, tarefas administrativas, motoristas de veículo, tecnologia conduta autonômica já está desenvolvendo por vários, operadores de caixa, tecnologia de pagamento móvel, trabalhos de escritores em geral, tecnologia de processamento de linguagens. Mas, no entanto, é importante aceitar que a inteligência artificial também pode criar novos empregos. Vocês entendem que ele ficou pensando que ele queria mostrar equilíbrio. Tipo, eu vou tirar empregos, mas fica tranquilo que eu vou ajudar para ter alguns. Olha o nível que esse negócio chega. Incrível, gente. O que eu recomendo para vocês? Abaixem isso. Começam a brincar. Obviamente, não é tudo como tudo na vida. Não é mar de rosas. Tem muitas coisas que são complicadas, como ele. Um deles é que as pessoas, infelizmente, conforme a tecnologia avança, as pessoas ficam cada vez mais burras porque eles usam cada vez menos o cérebro. As coisas vêm entregas em uma mal beijada. Antes, até no Google, você precisava escolher, entrar no site, pesquisar. Agora não. Você vai ter a resposta. Muito mais simples. Segunda coisa muito complicada é que ele faz erros. Incrível que pareça. E faz muitos erros. E ele faz erros. Ele tem viés. E muitas vezes, como ele puxa informações, ele puxa informações erradas. Ele já cria a base de informações erradas. Depois, pega outras informações erradas e cria uma sequência de erros. Ele é um ótimo assistente, mas tem que tomar cuidado que ele não vai te dar as respostas erradas. Incrível. Eu já fiz estudo com ele, que ele dá a resposta errada. Você fala para ele, está errado. Ele fala, ah, desculpa, às vezes eu erro. E ele corrige, erra de novo e fala, ah, desculpa, erro, às vezes eu erro. E sem cara de pau, simplesmente corrige e corrige a resposta. Mas, recomendo para vocês, comece a tentar, porque esse é incrível que parece, querendo ou não, isso é o futuro. Agora, vamos falar sobre algumas profissões. Ele deu algumas profissões que podem ser simplesmente, quando vai entrar para eles, obviamente, esses profissões não vão assumir. Essas profissões, só que essas profissões, pelo menos na quantidade de pessoas que vai requer, que vai precisar, vai diminuir muito. E, obviamente, vai criar outras profissões ligadas. Atendimento ao cliente, o chatbot, assistente virtual, tudo, entendeu? Pode ser substituídas, ok? Muitas coisas, tudo a questão de atendimento, responder perguntas, fornecer suporte básico, tudo isso. Fazer isso simultaneamente para centenas de clientes, simultaneamente, ela consegue fazer. Então, a questão de contabilidade, automação de tarefas contábeis, pode eliminar a necessidade de muitos trabalhos manuales. Quando fala muito de trabalhos manuales, é um jeito fino para dizer muitos empregados, que não vai precisar mais. Inserir dados, recoleção de contas, fazer toda essa parte da análise. Ele consegue fazer, pegar dados, você pode alimentar para eles várias e várias. Por exemplo, balanços de empresa, ele consegue, em minutos, te dar para você alguma coisa que talvez um contador levaria uma semana. Ele consegue fazer em minutos. Terceira coisa, analista de dados. Medida que a tecnologia da inteligência artificial vai se desenvolver, empresas são capazes de obter insights de dados sem precisar praticamente de analistas humanas. Jornalismo, incrível, sim. Ele escreve redação, incrível. Se você vai dar para ele a programação que você quer, o jogo que você quer, ele vai te criar uma narrativa completa do jogo todo, de quem fez os gols, toda essa parte, escrevendo de uma forma espetacular. Recrutamento, toda seleção de candidatos pode ser automatizado por meio da logaritmo e análise de dados. Advogados, gente, advogado já estava sofrendo muito, agora vai sofrer mais ainda. A inteligência artificial pode ajudar na pesquisa de casos, análise de casos, cruzando dados de milhões de casos anteriores e simplesmente dar melhor diagnóstico, melhor forma, escrevendo petição, fazendo tudo. Praticamente isso, ok? Professores, toda tecnologia de ensino pode mudar. Plataformas de aprendizagem online podem reduzir simplesmente a necessidade de muitos professores. Operadores de telemarketing. Simplesmente a automação de chamadas, respostas de voz, fica praticamente um voz humano respondendo as respostas praticamente certas. E, obviamente, tem outros tipos de inteligência que já, só conectar eles na parte mecânica, pode ser motorista de caminhões, desenvolvimento de vírgulos autônomos, motoristas, e assim vai, caixa de supermercado, tecnologia de checauto automático, tudo. Pode eliminar a necessidade de muitos e muitas pessoas. O mundo está mudando. E é incrível que parece a velocidade que ele está mudando é cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. E começa a nova tecnologia de inteligência artificial que está entrando agora. Segura as cadeiras porque o bicho vai pegar. Se gostou desse vídeo, ok? Curte, comenta. Se você quiser que eu grava mais vídeos ensinados sobre o chá de GPT, mostrando mais coisas que ele pode fazer, escreve aqui, por favor, no comentário. E se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E Deus nos salva, dependendo das nossas profissões. Beijo no coração e até o próximo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL